Para quem gosta de exclusividade e receber pontos com seu cartão, pode contar com o cartão de crédito C6 Bank Carbon. O C6 Carbon é um cartão para pessoas exigentes que estão dispostas a pagar um pouco a mais para ter esse luxo em forma de cartão de crédito. Para quem tem um bom gasto no cartão, o programa de recompensa Atomos pode valer a pena, pois ele gera 2,5 pontos para cada dólar gasto no cartão. Além disso, clientes Carbon têm acesso a sala VIP e aeroportos, consultor de viagens, isenção de rolha em restaurantes, serviços de concierge e muito mais benefícios. Você tem também acesso a uma conta digital totalmente gratuita com serviços ilimitados e uma C6 Tag que te livra de filas hospedagens. Os 3 primeiros meses são livres de anuidade no cartão e para quem faz investimentos a partir de R$ 150 mil no CDB no C6 Bank, também fica livre dessa tarifa. Depois de 3 meses grátis, a anuidade começa a ser cobrada mensalmente. Ela pode ser alta, mas lembrando que ela justifica seus benefícios. Gostou dessas vantagens? Se você tem renda mínima de R$ 5.000, você já pode solicitar um agora mesmo. É só entrar no site da Foregon e pedir o seu. Tem alguma dúvida sobre esse ou qualquer outro produto? Manda aqui pra gente! Fique ligado nas nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube. Nós estamos aqui para descomplicar os bancos. Fique ligado nas nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube.